O que é o Governo do Estado? Bom, queria em primeiro lugar agradecer aqui a comitiva de Colinas que veio nos visitar, uma alegria muito grande, recebeu os nossos conterrâneos e ao mesmo tempo poder ouvir as demandas do nosso município, município que todos sabem do carinho e apreço que eu tenho pela nossa terra. Nós resolvemos fazer uma agenda mista, como todas as vezes a gente faz. O governador todos os anos tira umas férias no período do mês de janeiro, agora tira umas férias de dez dias e a gente vem sempre substituindo, mantendo a agenda produtiva do governo. E nessa agenda a gente faz diversas ações, dentre elas receber políticos, prefeitos, deputados que têm várias reivindicações, além do que nós também estamos discutindo com os secretários, recebendo os secretários para ver o que está acontecendo nas ações do governo. E temos programação de inauguração de obras, temos programação de lançamento de obras, enfim, é uma agenda muito dinâmica. Além disso, nós temos também na nossa agenda a programação para receber os movimentos sociais, que são muito importantes para o nosso governo. Portanto, uma agenda bem eclética, uma agenda onde a gente está contemplando vários setores, setor político, setores administrativos, setores institucionais. Recebemos aqui o presidente da Assembleia, que é o presidente do poder, o presidente procurador-geral de Justiça, que representa todo o Ministério Público e assim tem sido a nossa agenda. E nessa agenda, mais especificamente, nós fortalecemos o municipalismo, onde tivemos a oportunidade de conversar com vários prefeitos, prefeitos esses que assumiram agora recentemente, no dia 1º de janeiro, e onde houve uma mudança muito grande, cerca de 67% dos prefeitos foram renovados. Então, todos precisam conhecer como funciona o serviço público do Estado, todos precisam saber que tipo de parceria podem fazer com os governos municipais. Então, nós estamos aqui fazendo uma apresentação para eles, o que nós temos disponível, o que a gente pode contribuir para que a gente possa fazer uma boa gestão em parceria com eles. E ao mês de fevereiro, nós estamos fazendo um seminário, exatamente para abrir as portas do governo com todos os prefeitos e mostrar para eles o que nós temos em cada uma dessas secretarias e onde nós podemos fazer parcerias. Então, eu sinto que eles estão saindo daqui muito animados, a gente conseguiu passar para eles que o governo é um governo parceiro, é um governo que vai marchar junto com eles para que eles possam realmente realizar o sonho deles. Os compromissos de campanha, todos eles estão trazendo suas demandas, nós vamos analisar essas demandas e vamos dar seguimento para que a gente possa fazer parcerias, umas através de execução direta do Estado e outras através de convênios. E eu acredito que com o mais rápido possível, até o mês de março, nós começaremos a assinar esses convênios, para até julho, agosto, a gente está já inaugurando algumas obras. Então, o governo não para e a gente continua, certo, desenvolvendo ações em prol da população. E a gente, eu pude observar que a prefeita, já puxando aqui um pouco para o município de Colenas, a Valmir Miranda esteve junto com você. Ela poderia antecipar aí o que, juntamente com os vereadores que já estão aqui, pedidos, se vem mais coisa boa para Colenas, não só para Colenas, mas também para a nossa região? É, ela esteve com a gente e apresentou alguns pleitos, eu vou receber agora, foi a primeira prefeita que eu recebi, aliás, ainda não tinha nem assumido, foi do dia 4, assumi do dia 5, e ela estava com o São Luís, aproveitei para antecipar, ela colocou isso no papel, com vários ofícios que foram feitos, nós vamos agora priorizar em função do valor, do recurso que será aprovado. Ainda não temos o valor específico para cada um dos municípios, assim que o governador chegar, nós vamos definir um teto. E o critério que a gente está definindo é em função da população, a população de cada município, porque a gente tem que ter um critério para poder liberar os recursos. E assim que for estabelecido o teto, nós vamos priorizar. Então, tem várias demandas aí, tem problema de água, problema de pavimentação de vias urbanas, tem problema de poços artesianos, enfim. São demandas diversas, ambulâncias, que a gente vai estudar com carinho, e dentro do valor que foi estipulado pelo governador, para cada um dos municípios, nós vamos priorizar juntamente com a prefeita. Só finalizando aqui, aproveitando, agradecendo mais uma vez, eu quero deixar o espaço aberto para você colocar suas considerações, quiser mandar um abraço para o pessoal de Colinas ou do Maranhão, que você pode ficar à vontade. Bom, eu quero aproveitar aqui o espaço para agradecer mais uma vez a comitiva de Colinas, dizer ao povo de Colinas que nós a vida inteira lutamos para levar benefícios para a nossa cidade, já tivemos a oportunidade de fazer isso desde a época que a gente foi chefe da Casa Civil do governo Zé Reinaldo, depois tivemos uma outra oportunidade como deputado federal, por duas vezes a gente conseguiu mandar diversos recursos para o município de Colinas, e agora, quanto do vice-governador, a gente esteve aí ao lado do governador auxiliando, e também contribuindo, opinando para levar recursos para a nossa cidade. Eu não tenho dúvida que eu, como homem público, eu consegui levar muitos recursos, mas pretendo levar ainda mais. Ano que vem, o governador já definiu, vai ser candidato a senador, portanto, ele vai se afastar a partir do dia 2 de abril. E aí, como governador, a gente vai continuar olhando com muito carinho pela nossa cidade, eu não tenho dúvida que vai ser um ano muito bom para a nossa cidade. Eu disse isso várias vezes aí durante a campanha, que dias melhores irão. Sempre eu terminava a minha frase com isso. Isso não foi nenhuma frase utilizada, uma frase feita para marketing e nem para propaganda. Com uma frase pensada e acreditando que o futuro realmente será melhor para a Colina. Eu quero identificar quais são os maiores problemas da nossa cidade, não só de estrutura, na área de saúde e educação, para a gente realmente deixar a nossa cidade pronta para o futuro, bem como atrair investidores para que a gente possa gerar emprego e renda. Nós temos aí o IEMA, que está sendo finalizado, já temos o IF, que é do governo federal, são duas escolas técnico-profissionalizantes. Nós temos escola, vamos ter, as escolas estão sendo reformadas, como a Maria José Macedo, a João Pessoa também, escolas climatizadas com laboratório, de forma que a gente está preparando os nossos alunos para que eles possam ter um futuro melhor, para que eles possam disputar um vestibular em qualquer lugar do país e passar, ter as mesmas condições de uma pessoa humilde, de uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, essa questão da igualdade. Então, é isso que nós estamos lutando, vamos fazer projeto também de desenvolvimento, para geração de emprego, fortalecer a agricultura familiar, de forma que todas essas ações nós estamos pensando para que a gente possa ter um projeto ainda maior. Eu, se já fiz muito, enquanto deputado, enquanto chefe da Casa Civil, enquanto vice-governador, eu não tenho dúvida que eu vou fazer muito, mas muito mais, quando o governador realmente em definitivo. Espero que Deus me dê saúde e que me ilumine para que eu possa continuar ajudando a nossa terra e não só a colina, mas como todo o Maranhão. Muito obrigado, desejo sucesso para você e obrigado a vocês que nos assistiram até agora.